Acabei de dar um check-up geral da situação O que me levou a reler Alice no País das Maravilhas Acabei de tomar meu de empates Eu valho um dez e outras pílulas mais Duas horas da manhã recebo nos peitos um tripcanol vinte e cinco E vou dormir quase em paz E a chuva promete não deixar vestido